Muito bem, muito bem, hoje é um grande dia de alegria, vamos sorrir e cantar, boa noite, galera, membro do canal Mitsubukai, é hoje, é hoje, hoje eu pago aquela dívida que eu falei pra vocês, hoje eu troco aquela ideia sensacional com um grande amigo, boa noite, membros do canal Mitsubukai, sejam todos bem-vindos, desculpem a demora, mas não falhamos, estamos aqui e a gente vai cumprir o prometido, tá bom? Eu sou o Glauco Marques! E é o seguinte, gente, hoje a gente vai trocar aquela ideia bem legal, vamos falar, conhecer um pouco desse meu amigo aí, mostrar, na verdade, esse meu amigo pra vocês, que vocês conhecem muito bem através da voz, porque a maioria ficou apaixonado aí pela forma com que ele lidou com o nosso querido Barba Negra, mas antes disso, deixa seu like aqui, compartilha essa live com seus amigos, chama eles pra assistir ao vivo, a live vai ficar gravada, se inscreve no canal, beleza? Conforme o papo for acontecendo, gente, Enzo, boa noite, conforme o papo for acontecendo, e se for pertinente a ideia, que vai ser muito bem-vindo, o Supers e o OnePix vai aparecer aqui, ou se não for de acordo com a ideia, o Denis vai ficar ligeiro e jogar aqui pra gente, vão ser vídeos no final da conversa, beleza? Sempre com interação com o convidado, tá bom? Então, chega de demora, que hoje eu quero rir, quero rir, sabe como? Cadê o Vanderlau Mendes, o nosso Barba Negra e o nosso Sheilong? Realize o nosso... E aí, quem vai entrar pro meu bando? Bando de vagabundos! Caraca! O Denis sempre me quebra, velho! E aí, Vanderlau? Beleza? Gostei da apresentação aí, cara, gostei! Opa, é assim, como diria o Adrian, é assim que você faz na selva! É assim, né? Boa noite, rapaziada! Bem-vindo! Bem-vindo, meu amigo! Agora, oficialmente, aqui no Mitsubukai, só de nós, pra gente trocar aquela ideia, eu já tenho alguma... Eu não estudei nada, porque eu quero que seja o mais natural possível. Eu vou estender alguns assuntos que a gente conversou nas salas de espera, que eu lembro que a gente trocou uma ideia muito legal. Bem-vindo, muito obrigado por você aceitar esse convite. Seja abraçado aí pela comunidade de One Piece oficialmente. Essa galera é muito louca e é muito legal. Façam perguntas, vão lá, acessem lá o Instagram do Vanderlan. Ele tá com o Instagram lá, tá atendendo a galera, postando os trabalhos lá. Vai sair das cavernas! Aí, ó, o Insta do Vanderlan, vai lá, segue aí, garantir as paciência. Segue lá! Só não fica pedindo áudio, porque isso é chato pra boné, não tem que passar pra milhares. Isso é verdade. Então, faz conversa com ele que ele responde, um dos caras mais legais que eu já conheci na dublagem. Meu amigo, vamos lá, vamos lá. Conta pra gente quem é o Vanderlan Mendes. Eu sei que você é pai de família, eu sei que você tem filho, mas o que a gente quer saber é da essência lá. Como é que começou a brincadeira com a voz, o artista? Quando é que apareceu? O que levou a você a trabalhar com a voz? É todo o seu espaço aí. Bem-vindo ao Mitsubukai. Valeu, Glauco. Boa noite. Muito obrigado. A rapaziada do Mitsubukai. Todos que estão aí online. Então, cara, a minha história é uma história... Eu costumo dizer que é uma história meio um pouquinho diferente de muitos dos nossos colegas, né? Eu sou mineiro de nascença, né? Mineirinho, uai. Lá do norte de Minas. Eu costumo dizer que eu sou um mineiro meio abaianado, né? Eu falo, tenho um sotaque parecido com o de Minas, mas também com o sotaque da Bahia. É o mineiro com a gente de D&D. Isso. É tipo isso mesmo. Lá do norte de Minas. E, cara, eu comecei a trabalhar, na verdade, com voz no rádio. Comecei no rádio. Olha. Foi. Eu, na verdade, eu não tenho o dinheiro do Silvio Santos, mas eu comecei como ele. Eu comecei trabalhando no camelô. Fui camelô. Entendeu? Fui camelô, comecei camelô. É a verdade. Comecei camelô, trabalhando... E você já fazia uso da potência vocal para isso? Não, nem passava pela minha cabeça, meu irmão. Nem passava pela minha cabeça. Eu tinha, sei lá, 13 para 14 anos. Estava mudando a voz, entendeu? Nem passava pela minha cabeça trabalhar com voz, entendeu? Aí um primo meu entrou numa rádio da cidade. Aí ficou me enchendo o saco. Vamos, Wanderlão. Vamos, vamos, vamos. Vamos, primo meu. Aí ele mexeu os pauzinhos lá. Entrei na rádio, uma rádio comunitária. Aí comecei a gostar da coisa. Trabalhar com rádio, fui trabalhando com rádio. Depois consegui... Aí o tempo foi passando. O tempo foi passando, a voz foi mudando, a voz foi mudando. Aí ficou isso daqui. Eu vou fazer uma pergunta para você, porque é baseado na minha experiência. Porque o fato de você ter trabalhado com rádio, antes de tudo, já te desinibiu bastante. Porque, assim, eu conversei com algumas pessoas. Meu primeiro contato com o mic mesmo, profissional, foi nas aulas de dublagem. E aquilo para quebrar, Wanderlão, foi um tempo, assim, sabe? Porque você passa pelo processo. Você passou por esse processo bem antes. Você testar um retorno, você usar o fone, você ouvir a tua voz. O meu foi ali. Então, quebrar a timidez com o microfone e fone e tal demorou um tempinho para você realmente, para mim, colocar em prática as coisas que eu gostaria em termos de dublagem. Então, com você já teve essa quebra? Te ajudou? Como é que foi essa familiarização aí? Cara, então voltando um pouquinho mais para trás, cara. Porque eu sempre, na escola, eu sempre, eu nunca... Não faça isso, hein, galera? Eu não era muito, não gostava muito de estudar, entendeu? E o que que acontecia? Eu era um cara muito, eu brincava muito, entendeu? Eu sempre fui um cara muito brincalhão na escola. E o que que acontece? Eu não sabia as coisas quando o professor dava um trabalho. Então, era a única... Eu costumo dizer que foi a uma das épocas que eu fui disputado. Porque quando era trabalho para apresentar na frente da sala de aula, a maioria dos colegas ficava com vergonha. Aí chamava quem? Sim, chamava Wanderlán, porque Wanderlán não... É sério? É sério, chamava Wanderlán só por isso, cara. Aí eu apresentava os trabalhos. Aí, nessa desenvoltura, na escola, eu lembro, eu acho que eu tenho uma foto dessa ainda, eu não, a minha mãe tem, que é uma foto, é o pequenininho, com o microfone na boca. Eu tinha, sei lá, cara, seis, sete anos de idade. Então, eu não lembro, não me pergunte o que que eu estava fazendo, eu não lembro. Eu só lembro que eu tenho uma foto minha já com o microfone na boca, falando alguma coisa perante a classe, a escola inteira. Então, acho que esse foi o meu primeiro contato com o microfone, entendeu? Aí, depois disso, cara, eu não tive mais contato com o microfone. Eu trabalhei, como eu falei para você, eu entrei no camelô, comecei a trabalhar no camelô. A partir daí, o meu primo, que entrou na rádio, entendeu? Foi lá, conseguiu, mexeu os pauzinhos dele lá, conversou com o diretor lá, fui e comecei a trabalhar na emissora de rádio. Aí, isso, o tempo foi passando, aí eu entrei para conhecer outro camarada através disso, que ele trabalhava com comerciais, propaganda comercial. Aí, foi onde que eu tive mais contato, gravando comerciais, entendeu? Gravando comerciais para a rádio da cidade e tudo mais. Então, foi onde eu tive mais contato. Mas o meu primeiro contato foi criança, cara. Lá, sei lá, não sei, seis, sete anos, por aí. Imagina, gente, Wanderlán apresentando o trabalho escolar, já com esse vozeirão. Chega na frente da sala, a professora querendo ordem, e você fala, cala a boca, Wanderlán, para apresentar meu trabalho. Mas brincadeiras à parte, que legal, cara. Eu não quero fugir da ordem disso, mas só me responde se sim ou não, e depois a gente, na ordem cronológica, entra nesse assunto. Você já começou... Eu sei que você é locutor também. Sim, sim. Faz locução publicitária e tal. Isso, isso. E isso já entrou na época que você estava na rádio? Foi. A locução publicitária foi depois que eu entrei na rádio. Eu entrei na rádio e eu conheci, como eu falei, eu conheci esse camarada... Então, está dentro da ordem cronológica, ok. Está dentro da ordem, está dentro da ordem. Vamos dar a ver. Logo depois da emissora, eu conheci esse cara. Aí, eu fiquei trabalhando numa emissora... Aí, dessa rádio comunitária, eu passei para uma rádio oficial, e fiquei trabalhando como locutor de rádio e locução publicitária, entendeu? Aí, o tempo foi passando, o tempo foi passando. Aí, agora, você quer saber com relação ao mundo da dublagem, como é que eu entrei na dublagem, não é isso? É, mas eu queria perguntar se, assim... Porque eu me enquadro dentro de uma chamada de atenção sua, que é bando de vagabundo, que é o seguinte. As locuções que eu fiz foram todas procuradas ou indicadas por alguém. O Marcelo Campos me indica muito para isso, mas no sentido de quando os caras querem fazer referência a alguém. Por exemplo, eu já fiz locução imitando o Zé do Cachão. Eu já fiz locução imitando o Lázaro Ramos. Ou foi match de voz para ele, para quando ele fosse fazer alguma coisa. Acho que você fez a locução, você fez o teste para essas locuções, que eu fiz um teste para umas locuções dessas, cara. Fiz, fiz teste, sim, é. Então, foi você que pegou, e eu fui reprovado, então. Não, mas acho que para ele eu fiz umas três. E eu, para o caso do Lázaro, peguei uma só, e as outras duas só o cachê teste mesmo. Mas por que eu falo isso? Eu não corri atrás, mas o lance de estar trabalhando dentro de uma rádio facilita um pouquinho, porque você está comunicando para a galera ouvir mesmo. Já é uma coisa publicitária, porque você está falando da rádio, você está apresentando a programação. Tem a ver isso que eu estou falando ou estou falando besteira? Não, não, tem tudo a ver, tem tudo a ver. É mais fácil você gravar a locução publicitária e você estar trabalhando na rádio. É mais fácil. Beleza. Entendeu? Mas aí, tipo assim, são mercados diferentes, entendeu? São mercados diferentes. Eu falo assim, porque aqui em São Paulo eu não cheguei a trabalhar em rádio. Eu fiz alguns dicos e tal, não cheguei a trabalhar como eu trabalhei em Minas. Entendeu? E são mercados diferentes, porque quando você está na emissora de rádio, no meu caso lá em Minas, são comerciais específicos, é completamente diferente. Quando eu vim para São Paulo, que eu comecei a correr atrás, procurar a respeito das locuções publicitárias aqui em São Paulo, é completamente diferente, é completamente diferente. Eu até vou, conforme você quer ir na ordem, vai chegar um momento que eu vou te contar uma história inusitada que aconteceu comigo, entendeu? E eu te conto essa história para você ver. Legal. Daqui a pouquinho eu vou te fazer uma pergunta que tem a ver com a interação com a galera aqui, mas tem a ver com uma sequência já para você trabalhar com a voz em dublagem, ou está cedo ainda? Como é que começou o Vanderland Ator nessa parada aí? Então, cara, o Vanderland Ator começou o seguinte, começou na minha cidade. Eu conheci uma... Eu sempre, como eu disse, eu sempre fui chamado para apresentar essas coisas, essas coisas que eu era brincalhão, extrovertido e tal, então a galera sempre me chamava. E eu conheci um grupo de teatro na minha cidade, lá em Janaúba, que é a cidade, para quem não sabe, é a cidade do ator da Globo. Putz, agora ele vai... Nossa, esqueci o nome. Jackson Tunes. Nossa, Jackson Tunes, baita terra. É, é da minha terra, da minha cidade. Aí eu conheci uma galera lá do teatro, entendeu? Aí a gente começou a fazer peças, ensaiar peças, entendeu? Apresentar e tal. Beleza, mas assim, fazia sem... Sem pensar em nada, entendeu? Fazia por... Sem pretensões. Sem pretensões, entendeu? Fazia porque gostava e tal, estava ali no meio da galera, gostava, e a gente não ia fazer. Que legal. Aí foi um belo dia, uma bela noite, na verdade, eu cheguei na minha casa e... Eu já estou entrando no mundo da dublagem, já pode continuar? Sim, fica tranquilo. Claro. O espaço é teu. Aí, belo dia, eu cheguei em casa, cara. Cheguei em casa, eu já trabalhava na rádio, trabalhava rádio, fazia teatro e tal. Aí eu cheguei em casa, liguei a televisão, estava passando o Jô Soares. Aí, estava... Passando o Jô Soares. Isso, é isso mesmo. Na net, na net faz igualzinho, cara. É, pode crer. Aí, passando o Jô Soares, cara, estava entrevistando o Nelson Machado. Nossa! Na época que o Kiko veio? Não, não foi na época. Não, não foi nessa época. Foi numa outra ocasião. Estava ele sozinho, não estava o Kiko. Não sei se era na mesma época. Sei que estava entrevistando ele sozinho, entendeu? Tá. Aí, eu parei ele em frente à televisão, cara, e comecei a assistir, comecei a ver ele falando do mundo da dublagem, as dublagens que ele fazia e tal, e blá, blá, blá. Aí eu falei, caraca, velho, que legal. Eu quero isso pra mim, bicho. Eu quero isso pra minha vida. Aí, beleza, cara. Comecei a pensar isso, correr atrás. Naquela época... Você está falando com você com quantos anos, mais ou menos? Cara, eu já tinha... Ah, cara, não lembro, velho. Mas eu acho que eu já tinha já os meus 20 anos, 19 pra 20 anos, uma coisa assim. Ah, vamos chamar outra coisa ali. A gente vai entender o que eu perguntei. Pode seguir. Aí, cara, eu falei, putz, cara, eu quero isso pra minha vida, velho. Eu vou tentar isso. Mas é agora. Como é que eu faço, cara? Eu dou uma cidadezinha lá do norte de Minas, cara, e sem saber de nada. Aí, cara, naquela época, não tinha celular. Eu nem tinha telefone em casa. Eu não sei se eu tinha telefone aqui. Não lembro. Só sei que se eu tivesse também eu não ligava, porque a ligação era muito cara. Enfim. Sim. Aí, cara, eu fui no orelhão. No orelhão e pedi uma informação lá a telefonista. Naquela época, telefonista. Aí, eu pedi um telefone de São Paulo, de um estúdio de São Paulo de dublagem. Foi e me deu um telefone de um estúdio de São Paulo de dublagem. Isso, você estava aqui já? Não, estava em Minas, pô. Olha aí, gente, é aí que eu queria chegar. Para todo mundo que pergunta, eu sou de tal estado, eu sou não sei o quê. Olha o exemplo aqui. Conhecendo a história do Vanderlan, dá para se apegar em muita coisa aí. Tem que pescar muita coisa. Compartilha com a galera aí, porque é interessantíssimo essas coisas. Pois é, cara. E a dificuldade, irmão. É dificuldade, cara. Eu trabalhava na rádio, eu ganhava um salário mínimo, cara, que naquela época, eu acho que não era nem mil reais, entendeu? Menos de mil reais, ganhava um salário mínimo. Eu acho que eu namorava, meu filho ainda não tinha nascido. Não, meu filho não tinha nascido. Aí o que acontece, cara? Aí eu peguei o telefone e me deram o telefone, eu não sei se você já ouviu falar ou se você lembra, da extinta Áudio Brasil. Entendeu? Nem sei se eu vou falar o nome. Lembro, lembro. Entendeu? Hoje, não sei se ainda existe como o Artway. Com esse nome. E a Áudio Brasil foi, eu tive umas increncinhas lá. Sim, eu fiquei sabendo da história do Áudio Brasil depois, mas na época, não tinha esses problemas, entendeu? Sim. Aí quem, 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 aí beleza, eu liguei, né? Pra não pular, pra não pular as coisas aqui. Aí eu liguei, me informei. A respeito de, ah, a gente tem um curso de dublagem e tal, o valor é X, era um puta de um valor, entendeu? Pra quem ganhava um salarinho mínimo, é um puta de um valor. E eles tinham uma puta estrutura, né? Eles tinham uma puta estrutura. Só pra cravar, gente, na época que se chamava isso, eles trabalhavam com profissionais renomados do mercado pra dar aula, tá? Sim, 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 sim. O meu caso é diferente. Eu tava saindo disso pra se transformar em outro nome, que é onde eu tive problemas, mas num outro caso eu conto. Não, na minha época, não, na minha época tava tudo em ordem, o Faduli dava aula lá, o Wendel dava aula lá, o Wendel, exatamente. Wendel, exatamente. Wendel dava aula lá, tava tudo normal, tava tudo numa boa. Aí, cara, eles me deram, eu liguei e tal, pedi informação e tal, aí eles informaram valores e tal, aí eu falei assim, ó, só que tem um problema, tem um problema, eu sou de Minas. Eu, putz, você é de Minas? Falei, é. Falei, ó, seguinte, a gente, o que a gente pode fazer? A gente pode dar um curso pra você, um intensivo, de uma semana, que o curso acho que durava, acho que quatro meses, três meses, não me lembro agora. De dublagem. De dublagem. Sim. Aí, aí falou assim, o que a gente pode fazer é te dar um intensivo de uma semana, se você conseguir vier pra cá, uma semana, mas o dia inteiro dentro do estúdio, tal, você fazendo o curso, intensivo. Falei, não, beleza, fechou, eu topo. Aí, cara, juntei uma grana, peguei uns cheques emprestados lá, fiz... Fiz uma porrada de dívida lá, batalhei, cara. Aí, eu vim pra São Paulo, entendeu? Eu vim pra São Paulo, fiquei aqui, é... Fiquei aqui em São Paulo um período de... Acho que não foi, acho que foi uns 15 dias, cara. Sei que eu peguei essa semana, uns 15 dias, e peguei essa semana pra fazer o curso. Aí, quem mais me deu aula foi no final, acho que só foi no final do, se eu não me engano, no final do curso, a Angélica e o Wendel foi lá um dia, uma coisa assim, eu não lembro, mas quem me deu aula mesmo esse tempo todo foi o Faduli. Fiz aula com o Faduli. Que, aliás, foi meu professor, foi meu professor também. Pois é, aí fiz aula com ele, essa semana, tal, tal, de intensivão, tal, a galera elogiou a minha voz e tal, né, e tal. Aliás, você foi muito bem, viu, querido? Foi muito bom aluno, mas depois eu não lembrei de você, com certeza você falou que foi meu aluno e eu não lembro de você. É desse jeito mesmo que ele fala, cara. Aí eu vim e fiz o curso, cara, e depois voltei pra Minas, entendeu? Não tinha como, é, não tinha como, olha o cara aí, ó, esse cara é demais. Costa, ele é muito gente boa. Gente finíssima demais. E, 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 e verdadeiro, né, porque ele fala, tem que falar mesmo. Sim, sim, ele fala, ele falou pra mim, ele pegou no meu pé por causa do sotaque, entendeu? Porque eu tinha um sotaque, como eu falei pra você, um mineiro meio abaianado, tal, tinha um sotaque pra caramba. Aí, ele me ajudou bastante com isso, entendeu? Aí eu fui, voltei pra Minas, tive que voltar pra Minas, vim só fazer o curso, fiz o curso e voltei pra Minas. Aí, cara, voltei a trabalhar na rádio e fala, putz, velho, eu fui lá, gastei essa grana e eu queria seguir nesse mundo, tal, e, e tava esperando o momento, cara, aí na, na rádio que eu trabalhava, teve, teve um momento de transição, entendeu? O dono vendeu a emissora pra outra pessoa, tal, aí eu aproveitei esse momento de transição da emissora e falei, e nessa época, isso, o tempo foi passando, nessa época, meu filho tinha acabado de nascer, cara. Meu filho tinha, não tinha nem um ano direito, acho que tinha, se tivesse era um ano, tal, aí, eu fui preparando as coisas, eu fiquei sabendo que ele ia vender a emissora de rádio, tal, aí eu falei, o cara, é agora, agora ou nunca? Aí, rapaz, peguei minhas coisinhas com mulher e filho, filho pequeno, nem um ano de idade, aí vim pra São Paulo, velho, arrumei uma casa aqui de aluguel, pagando aluguel, e fui trabalhar em outras coisas, fui trabalhar em outras coisas, entendeu? Que eu não tinha, eu posso, eu pode depender do começo, né? Não dá pra depender, cara. Uma retaguarda aí. Eu não sei se eu já te contei essa história, mas eu já contei essa história pra alguns dos nossos colegas, a respeito da minha, que muita gente, quando faz o curso aqui em São Paulo, eu não sei você, você demorou quanto tempo pra ingressar? Você fez o curso e demorou quanto tempo pra ingressar? Depende do que a gente tá falando, estrear simplesmente na dublagem? É, vamos colocar isso, não, estrear, pode ser isso. Ou realmente, ou realmente considerar que você ganha alguma coisinha pra poder... Isso, considerar, considerar que você vive daquilo. Ah, pra viver daquilo? É. Não, não pra viver, mas tipo assim, uma, duas escalas, uma escalinha por dia. Vamos colocar assim, uma escalinha por dia. Uma escalinha por dia. É. Mas o meu caso, eu não vi ninguém falar isso, vamos ver como é que bate o teu, porque a tua, teu posicionamento de voz é muito mais precisado o mercado, né? Ah, puta, uns sete meses, seis meses aí. Pois é, cara, você sete meses, você fez o curso e demorou sete meses. Olha pra você ver, eu fiz o, o que que aconteceu? Eu fiz o curso, voltei pra Minas, vim de mudança pra São Paulo. Eu era chato pra caramba, Vanderlan, eu era chato, eu chato educado, Era chato de buscar assim, sabe? Sim, sim. Mas diga aí, detona. Aí o que que acontece, cara? Eu voltei pra Minas, vim morar em São Paulo e falei, vou correr atrás disso. Aí vim com mulher e filho pagando aluguel e tal, aí eu não podia me dar o luxo, cara, de, porque naquela época tinha aquele lance, ah, você precisa fazer um estágio, vem, vem, a gente te coloca no estúdio e você fica lá o dia inteiro fazendo estágio. Eu não tinha condições de fazer isso, cara. Só pra mostrar a boa vontade e a cara pra que salgue e descalar. Pois é. E isso antes de acontecer, eu tive que fazer um outro curso, entendeu? Porque já tinha um tempo que eu tinha feito outro com o Fadulha, eu tive que fazer outro curso. Uma reciclagem. Uma reciclagem, isso, essa é a palavra, uma reciclagem. Aí uma, a Cristina, o nome dela, uma amiga da gente, super, nossa, que ajudou, me ajudou pra caramba, velho, me ajudou, me emprestou cheque, me emprestou dinheiro, me ajudou pra caramba, entendeu? Depois ela não quis nem cobrar, cara. E eu tenho uma, por todos que me ajudaram, uma dívida eterna. Desde lá do início na rádio, que tudo começou lá na rádio, com o meu primo me chamando, eu nem pensava em trabalhar com a vó, entendeu? Não passava pela minha cabeça. Nisso, você vê que, na minha casa, o meu irmão tinha feito curso de locução, na época lá em Minas, lá fez curso de locução. Ele não seguiu, e eu nem passava pela minha cabeça, cara. Aí começando de lá, o pessoal todo, eu tenho uma dívida eterna, entendeu? Eu sempre voltei. Aí essa pessoa, a Cristina, me ajudou pra caramba, entendeu? Aí me emprestou, fui lá, fiz o curso de reciclagem, fiz o curso de reciclagem. Aí comecei aquele lance de bater na porta, de tentar alguma coisa. Aí o que acontece? No período de trabalhando, Trabalhando. Trabalhava, porra, eu trabalhei, acho que eu já fiz quase de tudo aqui em São Paulo, cara. Aí trabalhando, eu ligava pra uma, vem aqui, você precisa vir aqui pra fazer um estágio. Putz, não consigo, não posso. Aí, acho que eram poucas casas que faziam teste. Você ia lá e fazia um teste e ia embora. Eram poucas casas que fazia isso. sim. Mas mesmo assim, eu conseguia uns testes, entendeu? Consegui uns testes, consegui uns testes, fui lá e fiz. Aí, cara, o que acontece? Aí as coisas começaram a fluir. Acho que foi em 2007 que eu vim pra cá. de 2007, você falou que durou seis, sete meses, seis meses, né? É, eu tava, eu tava, o que é o meu, o meu caso, guarda aí, não quero que você perca o que eu tava falando. Sim, sim, sim. O meu caso, eu passava, eu passava, a gente tava, eu trabalhava com o meu pai e a gente passou por uma crise pesada lá e tal. E aliás, deve estar aqui na live, um beijo, pai. ele foi super parceiro comigo. Eu tinha acabado de me casar também, Wanderlán. E, e cara, eu não tava entrando trampo pra gente, mas foi esse, isso que me fez largar um trapézio e pegar outro, porque eu fui correr muito atrás. E como eu tinha ido legal no curso, assim, e foi uma época que casou, eu treinava muito durante a semana, eu treinava demais. Aí a, a Úrsula tinha curtido eu, a minha participação como aluno e tal, tinha que dar uma rotacionada no vozerio lá da Alamo e ela acabou me chamando, começou ali. Mas pra engrenar, ter uma por dia, foram sete, oito meses, sim. Uma por dia, não. Uma por dia, nada. Eu acho que foi mais. Sete, oito meses pra você contar que você tá ganhando alguma coisa de fato, mas não era uma por dia, não. Se fosse uma por dia, estaria muito legal. Aí, papai. Beijo, beijo. É seu pai? Meu pai, meu pai tá acompanhando. Vou aproveitar e mandar um beijo também, pra minha mãe também que tá vendo. Ah, legal. Como que é o nome da tua mãe? Maria da Conceição. Sempre me deu força. Maria da Conceição, bem-vinda. Um beijo pra senhora. Sempre legal. Obrigado pelo filho. Sempre me deu força. Não queria que eu desgrudasse dela, mas, mas sempre me deu força. Mas tem orgulho hoje. Legal. Graças a Deus. Graças a Deus. E essa dificuldade começou a se transformar em você mostrar a que veio. Quando, Wanderlán? Então... Pulamos de 2007 pra... 2007, cara, a gente vai pular pra 2011. De 2007 até 2011, eu sempre tentava ligando, tentava fazer um teste, sempre tentando alguma coisa, não conseguia. Aí, em 2011, em 2011, eu consegui um teste na Sigma. Eu fiz um teste lá na Sigma. Cara, foi muito difícil conseguir o meu lá, mas pode continuar. Aí, eu fiz um teste na Sigma, fiz teste... Deixa eu ver, cara, na Tempo, na Dubla Vídeo. Eram fechados, né, cara? Não, era fechado pra câmera. Na Vox, na Vox era estágio, se eu não me engano. Aí, beleza. Aí, o que acontece? Aí, trabalhando, cara, eu tinha conta pra pagar, não tinha condições, eu sempre trabalhei, trabalhando, correndo atrás, tentando uma coisa e outra. Apareceu no meu caminho o Mário, que foi na época que eu trabalhei lá na Praça da Sé, de Homo Charifado. Esse camarada, ele me ajudou pra caramba, porque ele era... Antes, eu trabalhava como ajudante. ajudante de tudo, de pintura, de eletricista, de serralheiro, tal. Aí, na empresa, na empresa que eu trabalhava. E depois eu passei pra Homo Charifado, no Homo Charifado. Consegui. Olha a mamãe aí, Vanderlã. Olha ela aí, tá vendo? Obrigado, seu pai também está te vendo. Aí, Beijo, pai. Amo todos vocês. Aí, cara, aí, o que que acontece? Aí, esse Mário, que foi que me ajudou, velho. Eu contei ele pra minha história, contei minha história pra ele. Aí, ele falou assim, Vanderlã, não, tranquilo, cara, se aparecer, você fica tranquilo, você me avisa, eu fico aqui na Homo Charifado pra você e você vai lá e faz o teste. Então, eu consegui alguns testes graças a essa força que ele me deu, entendeu? Pintava os testes pra fazer, ele ficava lá no Mancharifado, cuidava lá, e o cara era o chefe, hein, velho? Ficava lá, eu ia e fazia os testes, né? Aí, pra você ver, de 2007, as coisas veio virar pra mim mesmo em 2014, cara. 2014, 27 anos. presta bem atenção, presta bem atenção. Por isso que eu falo, o meu caso é um negócio muito à parte, muito à parte mesmo, porque a maioria que eu ouço falar é no esquema do Wanderlán. E, quando acontece o seguinte, desculpa interromper, Wanderlán, quando você está precisado, é isso que vocês têm que fazer. O que o Wanderlán fez foi correr atrás das coisas dele pra trazer sustento pra família, entendeu? E ainda era uma época, né, Wanderlán, que é pouca gente na dublagem, mas o tiro tinha que ser certo, né? Tinha que ser certo. que rolou, a segunda, eu costumo sempre falar, você nunca vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Até tem, só que, tipo, não tão cedo, se você fez a cagada lá, você vai ter que... Aí já era, é difícil pra você que você fala, né? De novo aquele cara lá que... É desse jeito. É desse jeito, 2014, eu já te conhecia nessa época, mas hoje você... O Wanderlán, gente, ele é um cara que hoje o trabalho dele, ele trabalha com a voz porque é talento mesmo. Porque o Wanderlán tem esse tamanhão todo, essa força toda aí na voz e física, mas ele é o cara na dele. E eu sempre questionei isso na dublagem. Sou muito introvertido, Porque é uma coisa muito ao contrário. Pra mim, os caras assim que tem que trabalhar pra caramba, os caras que sabem, mas não, é o tonto que mais enche o saco que ganha mais oportunidade. Isso eu acho ridículo, cara. Isso me evita de uma forma que é brincadeira. Mas 2014 começou a virar pra você, começou a pegar uns testes, começou a fixar, aí a galera começa a indicar, né? Começa a indicar. Então, o que aconteceu em 2014? Eu fazia, eu comecei a fazer algumas coisinhas antes, em 2012, 2013. Fazia, mas era tipo assim, eu ia no estúdio hoje, conseguia uma horinha hoje, aí eu só ia conseguir outra horinha três, quatro meses depois, seis meses depois, uma horinha. É assim que eu fazia, entendeu? Aí 2014, eu recebi uma ligação, Vanderlán, não lembro o estúdio, né? Vanderlán, tal, todo o estúdio tal, tem uma hora pra você aqui. Beleza, ai, a gente, vamos, ficar feliz. Aí, cara, no mesmo dia, outra ligação, isso nunca tinha acontecido. Aí, putz! Pô, velho, aí ligou de novo, Vanderlán, tem uma escala pra você, caralho, duas escalas no mesmo dia, porra! Aí uma felicidade do caramba, velho, aí em 2014 as coisas começaram a virar, cara. Graças a Deus. o que eu ia falar? Ah, só corrigindo, opa, 400 pessoas acompanhando a gente aqui, Vanderlán. Valeu, galera. Não que vocês tenham que ser assim, eu posso falar por experiência, o Vanderlán também. Eu falei que o chato ganha oportunidade, mas ganha da forma errada, porque a oportunidade vem pra se livrar dele. Então o chato é de tanta paciência, de tanto saco, que ganha oportunidade, mas ninguém vai chamar, porque é chato, porque é mó educado, porque não sei o quê. Esse caminho todo, aí vocês têm que entender. Hoje em dia, eu vejo assim, Vanderlán, eu acho que muito por causa do One Piece, todo mundo quer fazer One Piece, me socam a caixa de mensagens, e eu não consigo olhar. Ah, me dá oportunidade e tal. Beleza, eu entendo. Opa, o que que é isso? O maior é isso. Mas eu entendo. Só que é o seguinte, hoje, com a demanda de muitos cursos, quando eu entrei, a gente tinha dois cursos só, e com a demanda de muitos cursos, o mercado ficou gigante de gente esperando a oportunidade. E as pessoas têm, porque o número de estúdios aumentaram. Sim, só que é praticamente impossível para uma pessoa só dar oportunidade para todo mundo. Eu tenho uma lista de pessoas que, muito mais por indicação de outras que já tentaram e tal, eu até puxo um ou outro que eu guardo lá no banco de vozes, mas hoje, eu diria que está fácil e está mais difícil ao mesmo tempo. Por que está fácil? Porque os meios para você acessar o estúdio é muito mais fácil. A gente tinha que ligar, né, Vanderlán? Tinha que ligar. Tinha que ficar agendando estádio, tinha que ficar agendando vaga para estágio. Hoje, nem estágio você pode mais fazer por causa dos contratos de confidencialidade. Por que está mais fácil e mais difícil? Mais fácil porque... Ah, o Vanderlán é diretor. Eu vou lá, acho ele no Instagram, eu vou encher os pacová dele lá, mandando mensagem, para ele poder me escalar. só que o que está difícil? Como a quantidade de gente é gigante, assim, puta, você vai testando, você vai testando. E, poxa, eu posso falar, de 100% das pessoas, 7, 8% vingam, assim, porque realmente é uma coisa difícil. E não porque não fez bem o seu trabalho, mas porque, como vem muita gente, o processo de lembrar das pessoas, a partir do momento que o diretor escala, o que passa a ajudar também é ela trabalhar em outros lugares. Porque você vai ouvir a voz da pessoa, você vai conhecer o trabalho, entendeu? Então, tenha um pouco de paciência, se inspirem na experiência do Vanderlán. E, puxando um ponto que você falou, Vanderlán, essa semana teve um assunto aí da, acho que da ex-BBB, aí me corrijam se eu estiver errado, que foi fazer, acho que é um teste aí para alguma coisa, e ela... Acho que eu ouvi falar, a questão do sotaque, né? Isso, isso, isso. É, eu ouvi falar. Josiete, se eu não me engano, não sei se é... Juliette, né? Juliette, isso, Juliette. Juliette, é. E ela se incomodou porque, acho que disseram que ela tinha que neutralizar, primeiro que isso aí, neutralizar, é o sotaque. Mas, assim, com certeza foi uma coisa mal feita no sentido de... Por exemplo, vou chamar o Vanderlán, falou que tinha o sotaque dele lá, vou chamar ele para fazer um teste, me interessa essa voz poderosa dele aí. Se me interessa, eu chamo o que o Vanderlán está oferecendo. Quando ele é aprovado para o projeto, aí a gente vai moldar o que eu preciso dentro da voz do Vanderlán. Vanderlán, eu preciso do seguinte, aí tem que ser uma coisa mais coerente, coisa que não deve ter acontecido com ela. Eu vou comunicar o Brasil inteiro, então, eu não... Eu preciso deixar um pouquinho mais neutro. O que eu falo que é bacana, que não é o que eu tenho, por exemplo, tá? Vou falar que é uma... Não sei, não é uma deficiência do meu trabalho, mas eu não consigo ter essa mescla. O Vanderlán consegue já. Ele tem o Rzinho arrastado e o Rzinho daqui. Ele não fala coisas, ele fala coisas, mas ele fala importante. Então, eu acho essa mescla perfeita para comunicar o Brasil, entendeu? Eu falo importante, eu falo coisas, mas eu não fico importante, assim. Então, é uma coisa mais regional. Então, você tem que amenizar por conta disso. não é neutralizar. Isso é uma bobagem. Neutralizar. Não existe, né, cara? E, assim, eu conversando com o Vanderlán, a gente se encontra, com certeza, sai um vício meu antigo e ele relaxa na fala também. Eu também. Tem a gente familiar dele, mas a hora que entrou para trabalhar, é outra história. Liga de um jeito, porque a cabeça a gente tem de automático. Eu estou criando entretenimento nacional. Então, é mais ou menos por aí, tá? Gente, eu queria abrir esse parênteses aqui, por causa disso, aproveitando a situação. E aí, teve um lugar que você já se destacou logo de cara, que deu uma projeçãozinha legal para você. Porque eu tirei já na Sigma, cara. Já. A Sigma foi uma das primeiras casas, mas acho que é a primeira mesmo, cara. Se eu não me engano, foi a Vox. Que eu comecei a fazer alguns trabalhos, entendeu? Tem um irmão seu aí te mandando um salve. Ah, é. Hernani, ela é da minha terrinha. Aparente, nossa. Valeu, Hernani. Então, cara, assim, acho que eu comecei na Vox com o Bretas, cara, assim, foi a época que eu trabalhei mais, assim, no início. O Bretas me deu muita força no início, entendeu? Ele me escalava bastante. Eu comecei com o Bretas também. Pois é. Lá na Vox, fiz trabalhos na Sigma, porque sempre tem algumas casas que a gente trabalha mais, outras menos, né, cara? Isso é de praxe, é natural. Agora eu não lembro, cara. Não lembro. Tá, mas vamos passar uma coisa mais interessante aqui. A gente, por ter tido infância, assim, acompanhou uma situação de televisiva, que acabou criando uma imersão pra gente poder escolher o que a gente gosta no nosso trabalho. o que o Wanderlán assistia quando era pivete, que, puta, cara, isso aqui eu curtia, era Chaves, não era Chaves, era novela, porque minha mãe gostava de novela e eu gostava da voz do fulano, que também era dublador. Eu vi o Bardavia ali fazendo uma novela. O que você tinha de referência da infância, assim, que te inspirou pra incluir no seu trabalho? Cara, eu sempre assistia Caverno dos Dragão, dos Dragão, Caverno do Dragão, do Dragão, He-Man. Ah, cara, você via o He-Man? Eu vi o He-Man. Cara, é porque, o seguinte, lá na minha terra, Glauco, cara, eu tinha que contentar na, a gente chama lá da anteninha pé-duro, entendeu? Aquela espinha de peixe. Eu pegava poucos canais, cara, era isso, então passavam esses desenhos mais conhecidos, entendeu? Que eu assistia. Aí, a época, eu não lembro, não sei se foi na Globo, se foi no SBT, eu acho que lá, ela também pegava a manchete, que começou a questão do Jaspion, Jiraias. Ah, cara, eu tô no lugar certo, filho. É, aí eu assisti, Dragon Ball, assisti, cara, na época, que viajava na nuvem, eu esqueci aquela saga lá, qual é o nome que ele andava na nuvem, virava um macacão, virava um macaco, eu esqueci o nome daquela saga. a galera deve lembrar aqui, o Denis deve publicar, mas é o que, do Dragon Ball? Dragon Ball, Dragon Ball. Dragon Ball. A do Sayajin, será? Cara, eu não lembro, cara, eu não lembro o nome da Sayajin. mas é da... Você que viajava na nuvem, um que entrava e viajava na nuvem, eu esqueci. Era o Goku mesmo, era Dragon Ball. Era o Goku, era o Goku, era o Goku. Isso. Mas era, acho que era uma das primeiras, os primeiros... Sim, 95 no SBT, começou a passar um Dragon Ball com uma dublagem até diferente. Era isso mesmo. Era esse mesmo. Então, era esse daí. Anos 90. o que eu assistia era esse daí, cara, Chaves, né, que a SBT sempre passou, Chaves, Chapolin, então, eram essas coisas que eu assistia, cara. Ah, cara, que legal, você já era meu amigo e não sabia. Pois é, tá vendo? Filme, cara, filme eu lembro, filme eu só assistia, eu só assistia filme na tela quente, entendeu? Ficava tarde da noite, assistindo filmes, entendeu? É, esse daí mesmo. É, esse daí. Ah, já vi com a foto do Vanderlande. Do Sheilong ali, ó. Então, é isso que eu assistia, cara. E, às vezes, eu ia pra esse colega meu que mandou aí, o Hernani, que mandou a mensagem aí, a casa dele tinha antena parabólica, então, às vezes, eu ia pra lá porque lá pegava mais canais. Aí, assistia o Castelo Ratibum lá, tal, entendeu? E como eu não tinha antena parabólica, eu ia pra casa dele, entendeu? Fui lá, vou trazer meu primo aqui, esse lance da TV parabólica, eu ficava, eu contei que eu ficava na janela do meu primo, pra assistir, acho que passava na Record, o Zillion, mas não pegava na minha, porque tinha essa espinha maldita, que pegava só a Globo, a Manchete, meio chuviscado, SBT e a Band, acho que essa... É, exatamente, exatamente isso. Era essas aí, era isso aí que eu assistia, pô. A Gazeta era uma coisa de lua, assim, quando alguma sombra aparecia, assim, você era, Ah, isso aqui é a Gazeta, tá bom. Não conhecia a Gazeta, não. Cara, fiquei muito louco. Pera, e uma... É, essa daí mesmo, espinha de peixe aí, ó. E era caro, Era caro, pô. Era caro, essa daí, não é nem a boa boa. Cara, chupiscava, tinha que ir lá fora, ficar rodando, assim, pra... Era isso mesmo, cara. Era esse jeito, tinha que caçar o melhor ponto, pô, velho. É, isso mesmo. Cara, tem uma coisa que eu queria falar, que eu quero falar contigo, uma vez que eu te encontrei, era, não sei se era, se você tinha voltado, ou se você tinha iniciado, eu acho que você tinha voltado, porque você já tinha contato com isso. Então, você ainda faz boxe, Vanderlano? Então, cara, eu ainda faço boxe, eu faço boxe. O boxe, cara, entrou na minha vida, eu sempre pratiquei, pratiquei academia e artes marciais, entendeu? Desde os meus, sei lá, cara, 14 pra 15 anos, eu entrei na academia, pra levantar ferro, entendeu? 14, 15 anos? Por aí, cara. É, tá dentro de gente, nada é por acaso. 14, 15 anos, cara, eu entrei pra, pra treinar, porque eu sempre fui gordinho, cara, eu sempre fui gordinho, entendeu? Caraca, velho. Sempre fui potocudo, entendeu? Aí, cara, eu entrei na academia, entrei na academia, aí foi naquela época de, de, de adolescência crescendo, aí eu conheci a capoeira, entrei na capoeira, eu tenho dois primos. Você tá me zoando, velho, você fez capoeira também? Eu fiz capoeira, pô, capoeira tá no sangue, velho, capoeira é raiz, cara, de família. Eu vou falar de família também, chama-se de Glauco, tá tudo bem. Você fez capoeira também? Fiz, cara, fiz, fiz até, eu fiz dos 11 há quase 15 anos. Cara, eu fiz capoeira também nessa faixa etária de 16 até os 19, por aí. Acho que foi isso, cara. Mas eu tenho um primo capoeirista, eu tenho outro primo que a gente sempre ia, eu acho que ele parou, ele não tá fazendo mais capoeira, o Anderson. E tem um primo em Itaiobeiras, que é da parte do meu pai, que é capoeirista até hoje, ele vive de capoeira, até hoje, cara, sempre ele tá postando no, no Facebook, a capoeira. Aí eu fiz capoeira muito tempo, sempre esteve na minha raiz, entendeu? Fiz um tempo de, de, de karatê, fiz um tempinho de kung fu. Aí foi a época que eu vim pra São Paulo, aí eu não, fiquei uma época sem fazer artes marciais nenhuma. Aí eu entrei na academia, foi, foi. Aí eu entrei na academia e, e conheci o Michel, Michel Babu. Você é do, é, é profissional, já faz, é, tem umas 13, 14 lutas profissionais, invicto, nunca perdeu, o moleque é brabo. Aí conheci ele, cara, na época na academia, é, eu tava pagando personal pra fazer uma academia normal, tá, que eu queria emagrecer e tal, aí pra ajudar no processo de emagrecimento, ele falou, cara, por que você não faz boxe? Ah, velho, fazer boxe, cara, mano, eu gosto é de capoeira, de dar perna, esse daí mesmo, olha o brabo aí, ó. Fala, o Denis é foda, velho, você piscou, ele bota na tela. Porra, você viu? Caralho, bicho, o cara é... O cara é... O cara é brabo, o cara é bom. Aí, cara, aí eu quero fazer boxe, cara, eu gosto é de capoeira, velho, não vou fazer boxe. Não, vai lá, faz uma aulinha lá, tal, aí eu conheci o Michel, esse daí, ele, não, vai lá, vai lá, faz uma aulinha lá, se você gostar, você fica, senão não tem problema, beleza. Cara, fui, putz, velho, nunca mais, cara, desde 2015 para 16, por aí. Aí não larguei mais, cara. Então foi essa época aí que eu falei, porque assim, gente, o Vanderland estava, eu conheci o Vanderland, e foi exatamente essa época, eu lembro algumas marcações. O Vanderland gravou comigo o Injustice, ele fez o bizarro no Injustice. Foi, foi. E aí, beleza, escalei lá o Vanderland, vai chegar, faz um tempo que eu não vejo ele. Cara, esse homem chegou, secão assim, forte. Eu falei, mano, o que você fez, velho? Tô puxando o ferro e não fico desse jeito? Aí ele falou, eu tô fazendo academia, e aí teve um auxílio, o cara me direcionou, eu falei, mesmo, você faz boxe, e eu querendo enfiar, inventar coisa para a minha vida, né? Eu fazendo ninjuts, eu fazendo academia, eu trabalhando, porra, eu vou dar um jeito de enfiar boxe no meio disso. Aí, meio que não dava, ele tava morto com as coisas, mas eu ficava sempre trocando ideia com ele, em vez de gravar em 3, 4 etapas comigo, e fez, cara, é verdade, assim, você que tem, que curte e tem inspiração, e quer inspiração para poder cuidar da saúde, eu só ouvi coisas maravilhosas, e eu tenho como referência a Luta de Balboa, né? Pô, adorava as lutas do Taiz, e, cara, eu vou falar a verdade para você, cara, foi uma mudança na minha vida, assim, completamente depois que eu conheci o Michel, entendeu? Segue aí, galera, Babu Silva, Michel Babu Silva, lá no Insta, lá, o cara é brabo. E, cara, ele, assim, na época, ele ainda não tinha um estúdio, entendeu? Um lugar para treinar, então a gente treinava na rua, cara, a gente treinava na rua, ia na rua, entendeu? Eu treinava lá e corria, cara, eram uns treinos loucos que ele me passava, cara, e tinha aquele dia, não é todo dia que a gente tem aquele ânimo, né? Sim. Na época do frio, cara, chovendo, e dava aquele desânimo, vontade de ficar em casa, ele me ligava, não, bora, ele me chama de Vandão, bora lá, Vandão, bora treinar, bicho, e ia, cara, e, porra, foi uma época muito boa aquela época, entendeu? E até hoje eu continuo com ele, hoje eu já fui lá, a gente já deu um treino já, entendeu? E é o, é meu brother, cara, além de professor, virou meu brother, cara, meu irmão. É, importantíssimo isso, Nossa, demais, importantíssimo. Que que, pra gente ir pra parte final aqui, Vanderlan, é, quais são os personagens? Olha aí, é só piscar, é só piscar, tá vendo? Já foi buscar já, ó. Tá pensando o quê? Pra desenvolver o hack, gente, o cara tem que ir pra academia, meteu a luva lá, tem que ir, tem que ir. Pra nocautear o Luffy, velho, que Luffy, vai ser o bem dos piratas, nada, vai ser o Barba, velho. O que que você considera, assim, você lembra essa, ou personagens que, que a galera mais, te escreve, ou que você, tem aqueles que você tem mais carinho, é, fala um pouquinho aí, do, do, do que você já fez, Vanderlan. Cara. Tem, ah, você fez Cavaleiro da Lua, não fez? Fiz, fiz agora recente, Cavaleiro da Lua lá, o Conchu, o Conchu Deus, é o Conchu, que é aquele com a cara de, papel legal, cara. Que cara que ele tem, uma cara de um passarinho, não sei que passarinho, é uma cara de um passarinho, o Conchu. O Denis, o Denis vai voltar aqui, daqui a pouquinho, ele já vai, olha aí, é esse daí, esse brabo aí, fiz esse daí, agora recente aí, na série lá, com a direção impecável do nosso amigo Diego Lima, foi muito bom. Ah, não, aí é bondade sua, não é impecável nada. É. Que legal, cara. Que legal, o pessoal elogiou muito, eu não, eu não, eu não acompanhei, o Wesley que trabalha comigo lá, ele falou, ah, eu odiei a série do Cavaleiro da Lua, mas o trabalho do Vanderlan tá fantástico. Que legal, cara, é bom saber, cara. Então, é, dos personagens, cara, eu, eu dublei num game, um personagem que, olha o cara aí, que a galera até hoje, sempre me chamou no Facebook, como eu não tinha, tem, tem o que, duas, três semanas no máximo que eu tenho de Instagram, o pessoal me chamava no, no, no Facebook, que era o, como é que, putz, York, York, tá no, no, o Denis fez aí na montagem aí, de um game, cara. É, eu não, eu não lembro, esqueci o nome, é York, parece. Daqui a pouco ele, daqui a pouco ele joga aí, é, esse, esse daí, a galera mais me chamou, é esse daí mesmo, no game, esse daí, acho que fez muito sucesso entre a galera, jogando e tal, a galera sempre me mandava mensagem, com esse game, por causa desse game, desse personagem aí. York, York, League of Legends, Ah, o York, o York, esse daí. O York que você fez comigo, foi com você, né? Foi, o League of Legends sou eu que cuido. Aí, tá vendo, cara? Ah, nossa, já gravou carta pro Runeter. Valeu, Enzo, valeu, olha o Enzo aí, falando que o meu conchul ficou incrível, valeu, Enzo. O Enzo tá sempre aqui com a gente. Aí, cara, eu fiz, eu fiz esse daí, foi a que a galera, assim, mais me conhecia por esse trabalho aí, entendeu? Mas eu fiz outros trabalhos que eu nunca fui, eu nunca, como eu disse pra você aquele dia, eu era um cara que eu era um cara das cavernas, entendeu? Todo mundo brigava comigo, você naquela época, Vanderland, faz o Instagram, cara, não sei o que e tal. pelo amor de Deus, cara. Pois é. Aí eu resolvi escutar vocês, cara, foi fixe, então, aí, pô, velho, aí esse, e assim, sem sombra de dúvida, o que agora tá dando notoriedade é o Barba Negra, né, velho? O Barba Negra? E a Ilha do Céu existe, Vanderland? Ela existe sim! Campada de vagabundos! Cara, você vai curtir muito o que vem pela frente ainda. Tem uma situação engraçada, eu nunca contei, nem pro Vanderland, Teve... Vamos saber agora. O antigo dublador do Shenlong, hoje é falecido, né? Mas o Vanderland, o Vanderland, ele começou, ele fez desde o começo do Dragon Ball Super, o Shenlong, mas ele tava vivo ainda, o cara. Como é que o Vanderland fez? Eu presenciei essa situação desagradável antes do Vanderland começar a fazer. O Jonas Melo fazia o Shenlong, e é o cara que narrava Cavaleiros do Zodíaco, mas eu tive situações meio chatas com ele, depois disso, com o League of Legends, inclusive. Opa, põe aí, Dennis. Shenlong. Quando o Camisa Amada Terra mudou, eu também mudei. Eu também mudei. E aí o cara foi lá e falou assim, ah, o que que tão pagando nessa dublagem? Isso aí, ah, o valor da hora, que é X e tal, não sei o que. Que miséria do inferno, que não sei o que, ah, tão enriquecendo as minhas costas, eu não vou fazer essa porra não. Pegou e saiu, largou o trabalho. Shenlong que ele já fazia... Dentro do estúdio? Dentro do estúdio, que ele já fazia 15 anos. E aí o Wellington cuidava do... Do situação. Do Dragon Ball na época. Aí ele falou, ah, o Jonas largou aqui, não sei o que. E eu falei, puta, substitui, vamos fazer o que? Eu tava começando a trabalhar lá, tinha um ano de direção de game na casa, eu não dirigi a dublagem ainda. Aí ele falou, mas quem que eu vou colocar? Tem que ser uma voz pesada e tal. E aí ele pensou, em você, eu falei, cara, tiro no pombo, certinho. E aí depois, eu não vi como é que você gravou, você gravando, mas depois eu perguntei pra ele, aí rolou, ah, rolou, ele tem uma voz forte pra caramba, pegou aquele... O Shenlong que fala um pouco mais lento, tem que bater mais... Mas ficou super legal, muito legal. E acho que você pegou pra fazer, primeiro, aquele Shenlong especial, que é daquelas esferas lá, do universo louco da vida lá, e aí, que é a mesma voz, e passou a fazer o clássico também. É... Eu também, cara. Foi legal, muito prazeroso, eu gostei. muito, 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 muito legal. Você fez o One Punch Man também, não fez? Fiz, eu fiz esses dois aí. Todos esses daí, você fez no Nukai também, que eu lembro, no Dragon Ball Kai você fez, Porunga. Porunga. O Porunga e o Shenlong, é, na verdade. Você fez o One Punch Man também, não fez? Fiz o Top, né? É o Top, eu acho que é o nome dele, Top, se eu não me engano, o One Punch Man. Tá vendo? Galera, vocês que estão acompanhando aqui a live, levem esse homem pra evento, vocês não vão se arrepender. É a simpatia em pessoa, sejam corretos com ele, tá? Porque é igual eu, olha lá o cara que ele faz. É isso que ele faz, se não acertar o pagamento. É isso aí, ele é legal, ele é amoroso, é carinhoso, tanque top master. Tanque top master. vocês vão se divertir muito, o que ele tem de força e de vozeirão, ele tem de carinhoso, e um cara super legal. Obrigado, obrigado. Então, procurem ele aí pra entrar em contato, pra levar esse homem pro Brasil inteiro, pra dar a risada dele mais maligna de todos os tempos, tá bom? Denis. Graças a você, cara, graças a você. Imagina, graças a você pela oportunidade. Que eu lembro muito bem, agora eu vou contar uma história. Conta aí. Daquela vez que você me ligou, antes de chegar, porra, ele foi, caralho, sinceramente, porra, me senti, porra, sinceramente, eu me senti o cara. Falou, Glauco me ligando, cara, se estranhei. cara, Glauco me ligando? O que que aconteceu? Aí... Era só o WhatsApp, né? Era. Aí você me explicou a questão, falou, Vanderlão, olha, tá pintando um personagem aqui no One Pierce. Eu lembro que você me escalou, falou assim, velho, eu não vou te escalar pra muita coisa não, Vanderlão, vou te colocar só em pontinhas, porque tá vindo um cara brabo aí, que eu quero que você faça. entendeu? E tá vindo aí, aí você me ligou, tal, você me deu toda a direção, falou, o cara, a primeira coisa que você falou foi a respeito da risada dele, que era uma risada marcante, entendeu? Peculiar. Peculiar. Pô, velho. Uma curiosidade aqui pra galera, Vanderlão, você fez dois personagens até que relevantes comigo no One Piece, antes de chegar no Barba Negra, que é o Pathy, lá na época da... O cozinheiro, né? O Pathy, o cozinheiro. Olha uma outra coisa, o Vanderlão passou por um procedimento cirúrgico na época, e ele seria um dos primeiros a gravar, por conta disso, atrasou a gravação dele, falou assim, Glauco, vamos ter que trocar e tal, eu falei assim, aí eu tinha te mandado uma mensagem pra ele, ele falou, cara, vou voltar a trabalhar tal dia, eu falei, pelo amor de Deus, vamos segurar isso aqui, porque tem que ser do cara, então ele fez o Pathy primeiro, na saga inteira do Sandy, depois, quando teve a entrada lá em Alabasta, a gente nem tava sonhando ainda com Barba Negra, ele fez o Pirata, acho que Barba Rosa, um negócio assim, já só fez, já tá no segundo Barba já. Já, no segundo Barba. Que ele joga uma... Ele fala, eu não acreditava nas coisas que eu falava, ele montava uma bola de bosta, é o Pathy. É o Pathy, É o Pathy. Bem isso mesmo, o Pathy, cara, foi a... foi o despertar, assim, de que você poderia ser um excelente Barba Negra. E no caso do Barba Negra, era muito fácil, porque os fãs ficavam muito no meu pé, é interessante a galera saber, e agora você vira referência pra outros pedidos dos fãs, pra outras coisas, escalei o Wanderlândio. Por quê? A galera se liga nas vozes que estão em evidência há muitos anos, então, se deixar pelos fãs, a repetição vai ficar em torno de 10 vozes. porque o que me pedia o Mauro Ramos no Barba Negra é uma coisa absurda. E sim, cabe o Mauro Ramos no Barba Negra, mas só que não é na minha cabeça o ideal. Eu falo, falei brincando, mas tem que ser um homem com som de catraca de estágio de futebol antigo. Aquela que você gira assim, vai... pras pessoas ouvirem e marcar aquilo ali e curtir pra caramba. E o Mauro Ramos, eu já falei, que se um dia a gente chegar até lá, ele vai ser o nosso querido Jim B. Tudo a ver com ele, a cara dele, o jeito de falar, mestre, companheiro, parceiro. É isso que o Mauro Ramos é. Eu falo que cada pessoa do One Piece tem, cada dublador tem um pouquinho do seu personagem. Eu acho que o cara, o Barba Negra é um cara muito bem decidido. Estou deixando a maleficência dele de lado, mas ele é um cara decidido, ele sabe o que ele quer. E você também é um cara muito decidido, porque você já passou por muitas coisas na vida. Certo? É legal, é um prazer ter você. E, Denis, chegue com nós, Denis, por favor. Sem demoras. Denis Rimura, mago das lives e mãe do Mitsubukai. É, é, é. É, 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 é. Aê! Cheguei! Bem-vindo! Tudo bem? Beleza, Denis? Como vai? Gente! Bem, graças a Deus. Chegamos aí. Temos as leituras, Denis? Temos, temos sim. Começando pelo nosso máximo, que é o OnePix, aquele que vocês estão encaminhando aqui pra gente. Fique à vontade, mitsubukairoba.gmail.com, é a chave do nosso OnePix, fiquem à vontade de mandar. A gente agradece muito. Ó, a Mafê mandou com o assunto, será o textão da Mafê? Mas, na verdade, ela falou, Mago, o Guga me desafiou era mandar um Pix com uma linha, então, boa noite. E aí, ela completou com só isso. Valeu, Mafê. Valeu, Mafê. Aí, a gente tem aqui o nosso Alquir Viana falando, Mago, é pouco, mas era tudo que eu tinha. Não, fiquem, fica à vontade, não precisa se preocupar, Alquir. Só entregue essa poesia para o nosso Barba Negra BR, por favor. E aí, ele lendo a poesia aqui, sonhos não têm fim, a liberdade é um mar livre, só os corajosos que vencem os medos mais profundos não se tornam vagabundos. O topo é o objetivo dos honrosos e até ela alcançar, vou até o fim, não importa o caminho. Zirra. Ô, Vanderlau, atende o pedido meu, termina aí, Dennis. Se possível, posso ganhar um abraço do Barba Negra? Obrigado. Manda um abraço, Barba Negra. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Oi? Alkir. 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 Abraço, Alkir. Alkir. Ah, o Zeca, cara. Ah, o Zeca aí. E aí, o Zeca? O aperto de mão apertado na duplagem. Faltou falar disso, cara, né? É verdade. Vamos falar agora. O pessoal, se o Adrien estivesse aqui, ele ia falar, nossa, eu ficava com medo de dar a mão para o Vanderlau. Porque o Vanderlau é grandão e eu falo que eu era o único que me saía bem disso, porque eu também sou grandão, só que eu tinha uma tática para cumprimentar o Vanderlau e parecia bem mais de brother, porque a minha mão também é grande e a minha mão envolvia junto com a dele e não acontecia isso. As pessoas cumprimentavam o Vanderlau. Ah, caralho, isso aí não é mão, é um alicate. Cara, eu fiquei muito marcado por isso, cara, fiquei muito marcado por isso, velho. Ai, caramba. Não, ia cumprimentar, opa, não, não, cumprimento não, devagar, devagar, ia falar do Filipe. No Vanderlau é o seguinte, você ia cumprimentar ele, o pessoal, eu nunca tive problema com ele, mas ele é o cara que te dava a mão, por exemplo, estou dando a mão para ele, ele dá a mão para você, ele te sacode, você sai do chão, entendeu? Ai, cara, legal. Ah, manda uma frase assim, o Vanderlau, ó, por fim que eu mandei um superchat aí, ó, o sonho das pessoas não tem fim. O sonho das pessoas não tem fim. É isso aí. Isso aí é vídeo de comentários até hoje, né, Denis? Por causa dessa fala do Barba Negra, né? Teorias e teorias, né? É, na verdade... A galera colocou no YouTube alguns vídeos com essa frase aí. A galera está super empolgada, né? Porque teu personagem... Ó, pelo bom Deus, você sabe que continuando a dublagem, se continuar, você tem trabalho pelo menos uns 10 anos aí. Opa! Porque teu personagem está vivo até agora. Então vai, que fique assim então, velho. Se Deus quiser vir o filme, né? Aí deve aparecer também. E tudo leva a crer que ele seja o vilão final da obra quase, é o vilão final da obra. O vilão da obra. Então tem... Vai ter bastante trabalho aí pela frente. Opa! Sim. Tamo junto. Ó, agora aí para os superchats aqui que o pessoal mandou. Começando com... O Lucas Barreto mandou aqui, ó. Manda um Black Hole e um Curoso. Ah, tá. Talvez o Vanderlei não lembre. Black Hole é quando a gente gravou o fim de Water 7 lá, a última vez que você gravou Barba Negra, Vanderlei, que foi a luta contra o Ace. Ele grita Black Hole que ele joga aquela Black Hole. Ah, sim, sim. Aquela sombra, aquela sombra negra dele. A sombra negra. Isso, Black Hole. Black Hole! Aí o vizinho agora pistolaço. Verdade, pô. Show, show. Ó, o Riquel me mandou aqui, salve, Vanderlan. pode alguma frase do Pocahontas aí? Cara, o nome do meu filho, bicho, Riquelme. O nome do seu filho é Riquelme? O nome do meu filho é Riquelme. Você também era fã do Boca Juniors, né? Não, cara. Olha aí, o meu filhão. Olha aí, o cara é fera, velho. Olha o meu filhão aí, ó. Hoje, é claro... Você já tá quase feito, né, Vanderlan? Sim, meu filho tá com 16 anos já. Já tá barbado já. Legal. Um abraço pra ele. Isso daí, cara, a questão do nome do meu filho também tem uma historinha por trás. Foi na época que eu trabalhava na rádio e tem um colega meu, que é colega meu, o Jadson, lá da minha cidade, que o cara é fascinado no Boca Juniors, é torcedor do Boca Juniors, ele só veste com a camisa do Boca, argentino e tal. E, assim, no bate-papo ali na rádio ali, ele foi e falou que a mulher... Ele já tinha um filho. Ele falou, ó, o Vanderlan, se eu tivesse mais um filho que eu ia colocar o nome de D'Alessandro ou Riquelme. E minha mulher, na época, tava grávida do meu filho. Aí eu falei assim, Jadson, qual que você gosta mais? Ah, bicho, acho que eu ia escolher... Eu falei assim, porque eu gostei dos dois. Qual que você gosta mais, Jadson? Aí ele falou assim, ah, velho, D'Alessandro é melhor. Eu falei, então tá bom, deixa Riquelme. É melhor. E coloquei Riquelme, cara. Cara, e foi uma febre na cidade, velho, que na época eu trabalhava na rádio e outro colega meu chama Ferrugem, locutor de rodeio, também tem um puta de um vozeirão, locutor de rodeio. Cara, todo dia ele fazia um programa sertanejo de manhã e ele falava, Vanderlan, um abraço pra Vanderlan, Riquelme, Riquelme. E esse nome, Riquelme, na cidade, cara, agora acho que lá tem uns três ou quatro. Por causa que ele sempre falava do meu filho, Riquelme, agora na cidade tem uns três ou quatro Riquelmes lá, cara. É um nome bonito. É um nome bonito. É bonito, bonito. Riquelme, meu fiotão. Ele pediu aqui se você tem alguma frase do Conchu aí. Frase do Conchu, cara, agora pra lembrar que é difícil. Eu só lembro de que fala assim, acho que foi naquele momento que eu acompanhei os primeiros episódios, foi o primeiro episódio, eu assisti, ele dá, ele tenta falar alguma coisa lá, o protagonista, aí o Conchu entra na cabeça dele e fala assim, cala a boca, marca, cala a boca, marca, pra ele ficar quieto. Mas a série é bacana, cara, quem puder assiste, que a série ficou legal, ficou bem produzida. Ah, sim. Fernando Mendonça como Oscar Isaac no Cavaleiro da Lua. Isso. Talentosíssimo, Fernando Mendonça. Ah, ótimo. Foi, foi isso mesmo. Ficou muito bom, cara. Talentosíssimo, Fernando Mendonça. E aqui, dando continuidade aqui aos superchats, Arthur Lacerda mandou aqui, como foi dublar a luta do Barba Negra versus Ace? Já chegou isso? Teve no filme? Ou teve... É, o último episódio, o Vanderlan e o Marcelinho encerram a temporada que vai estrear dia 22 de julho. É o último episódio de Enes Lobby. É o desfecho de Water 7. É o último mesmo. É o 325. Então aguarde até lá para você saber mais. Você é um puta de um nerd, hein, Glauco? Caramba, até o episódio... Não, mas não é. O episódio 425 nos 13 minutos. É que é fácil de lembrar, cara. Eu lembro porque você foi um... Puta, você e o Marcelo foram um dos últimos a gravar e eu tenho as pastas bem lacradinhas aqui. Até hoje eu estava conferindo e aí eu puxei um... Coincidentemente eu puxei um texto lá e falei, caraca, é verdade, eles fecharam a saga. Tanto é que nenhum chapéu de palha aparece mais. O episódio é focado inclusive nessa luta. Você lembra? Eu lembro assim, lembro pouca coisa, lembro vagamente, mas uma coisa que eu lembro que eu tenho que falar, cara, porque, porra, assim, como foi dublar, dublar com Glauco dirigindo, cara, porra, é sinceramente, é um, assim, deixa, não é, eu disse isso na live e vou repetir de novo hoje, faço questão de repetir, porque você deixa a gente tão à vontade, cara, pra fazer o trabalho, assim, que por mais que esteja difícil fazer aquela obra, se torna fácil, entendeu? Não, vamos lá, Mandela, faz tranquilo, vai de boa, vai na sua, vai... Cara, velho, ficou... É massa demais, cara, foi massa demais gravar todos os episódios entendeu? Olha aí, foi massa demais, cara, na época do processo da risada, pra gente chegar nesse... Não, foi massa demais, cara, só tenho a agradecer a sua direção, entendeu? Obrigado você, o seu direcionamento, além de dirigir, você direcionou, entendeu? Então, pô, foi massa demais, irmão. Eu que te agradeço, cara, é muito importante, assim, pra vocês entenderem, o que não falta são malas na dublagem, onde você... Tem situações que você fica escravo... É que a galera pensa que a dublagem é um mar de rosas, né, velho? Sim, cara. A galera pinta, assim, que enorme. Mas o Vanderlan, assim, vocês vão ver, vocês já viram um excelente Barba Negra em duas ocasiões, no Stampede, que ele abre, que foi a estreia dele. Aliás, o Vanderlan começou o Barba Negra lá pelo episódio 1000 de One Piece. Foi. E... E essa, inclusive, puxando essa luta aí, eu dava soco na mesa, assim, porque conforme ele ia fazendo, a gente ia mudando, mas o que eu ia falar? Eu dava soco de alegria, porque o Vanderlan é um cara muito disponível, ele é um cara muito afim de que você... Isso que ele falou, de deixar à vontade, mas é o seguinte, não adianta eu deixar à vontade se o cara não expõe o talento dele e a vontade dele para fazer também. E o tempo todo, puta, cara, vamos deixar mais redondo aquele trechinho, dá para a gente fazer um insert ali, é, puta, Glauco, o que é que eu pego da cabeça? Pode ser, a gente vem com mais punch e tal, então eu fui trabalhando assim o tempo todo, porque o Barba Negra é escandaloso. Ele toma as chamas do Ace lá, e, gente, deixar bem claro que uma situação, a tripulação do Barba Negra é uma coisa típica do que se tem de relacionamento com outros bandos. Eles são os caras sujos, eles são os caras da pesada mesmo, então a gente... Tudo que está no original, a gente tentou dar uma impulsionada para o nosso idioma também. One Piece, se forem... Se deixar crianças assistirem One Piece, tem que acompanhar as crianças, porque é uma obra pesada para deixar uma criança assistindo, tá bom? Recebi hoje, inclusive, posto a foto do meu filho assistindo e tal, mas é... Puxa, eu fico meio sem jeito, porque os pais têm que acompanhar com as crianças. É muito delicado o One Piece largar para as crianças assistirem One Piece. Eles vão precisar de explicação, e o bando do Barba Negra, eles usam um linguajar pesado. Tem que ser pesado, porque são caras meio que renegados, são caras que estão... Tem certeza que vão conquistar o objetivo e são folgados, entendeu? Então, um pouquinho de atenção. E a gente inseriu isso em coisas peculiares, quando ele está sofrendo lá com as chamas do Ace, quando ele vai levantar e aquilo acaba meio que no ar. Obrigado pela sua disposição, cara. Não é sempre que está falando aí, você é sempre disponível. Vai estrear uma parada também, estou para finalizar. Ele já fez, tem um tempinho comigo, uma parte, deve chegar a outra, já chegou a outra parte agora, vocês vão saber em breve, de outra coisa que o Wanderlán está fazendo comigo, uma outra animação bem legal aí. E obrigado, cara. Que isso, cara, eu que agradeço, entendeu? Agradeço a sua direção, agradeço a oportunidade, entendeu? Agradeço por ter lembrado de mim, agradeço... Agradeço. Porra, velho, agradeço demais, entendeu? É nóis. Sem palavras, velho, sem palavras. Aí. Temos, Denis? Temos, damos continuidade. Ah, vou embora, ó. Não foi o superchat, mas foi uma pergunta aqui, da Gene Maia. Wanderlán, se eu fizer três pedidos, você atende? Ah, shenlong. Depende do pedido, vamos lá, tenta aí, vamos ver. Ainda no shenlong aqui, você já reviveu o curirim quantas vezes, Wanderlán? Aí você me pegou. Acho que foi... Não, não tive, não, acho que eu não... Acho que não teve a passagem sua pelo curirim. Acho que não teve, não, tive, Mas quantas que ele reviveu, Denis? Duas? Ah, curirim... Foi uma no... Foi uma no Dragon Ball normal, uma no Z. Ele morreu pro... Acho que ela tá perguntando isso, porque acho que tá uma febre do... Três vezes. O Friza matou o curirim aí, não tá? Não tem uma febre disso na internet, não tem? É, mas o pessoal é meio cansado do curirim ficar morrendo tantas vezes. Ele morreu, ele morreu pro lacaio do pico, lá o tamborine, lá no Dragon Ball. Isso. E ele morre muito fácil. É o ser humano, né? É o cara que... É o que representa todos nós no mundo do Dragon Ball. Vai morrer. É verdade, cara. Aqui tivemos o Patrick Lana mandando, Vanderlã, como seria o Sheilong revivendo o curirim de novo, só que com a personalidade do Barba Brang? É um saco cheio de reviver ele, Vanderlã. Não, tô de saco cheio de reviver o curirim. Dá uma bronca, dá uma bronca nele ali, Arthur. Curirim! Curirim, maldito! Vê se não volta mais aqui, fica vivo, infeliz! Depois a gente vai lançar nos cortes aí, é importantíssimo. Aí tivemos o nosso querido Enzo Daneman aqui mandando. Ainda não cheguei no Barba Branca no anime, mas pelo que vi, tá igual ao original. Barba Negra! Barba Negra! Tá igual ao original. Corre lá, Renzo! Corre lá que faltam quatro dias pra estreia de Water 7, hein? Olha, e seu parceiro aqui, Hernani, falou, pede pra ele imitar Lioba ou Jarba. Lioba, Lioba ou Jarba. É um personagem nosso lá na nossa terra lá, cara. Nossa, esses caras, só pra gente morrer de todo o final dizendo que vai pra lá. Ó, não cai não, Glauco, calma aí, segura em pé. É uma galera bacana, cara, que a gente cresceu lá nessa zoeira, entendeu? Lioba e Jarbas, nossa, cara, só pra gente rir. Aí aqui, dando continuidade, tivemos... Opa, peraí, tô trocando aqui as telas. pra você, Glauco, sobre a risada diferente de cada personagem, você dá dica para os atores ou eles vêm original e já se viram para reproduzir? Ah, o Wanderlán pode falar, o processo que eu fiz com o Wanderlán eu faço com todo mundo. Com o Wanderlán, o que eu posso dizer no caso dele é que é o que eu tava mais ansioso, porque é a risada mais votada de One Piece disparada, assim, que o pessoal gosta, por ele ser vilão, por ele ser bem carrasco mesmo, então, cara, uma invenção de outro mundo, assim, do Etiro Oda. Mas o Wanderlán pode falar o processo porque eu fiz com todo mundo. Fiz com o Tata, fiz com o Tata no Fox, eu fiz com um monte de gente aí. O Francisco sofreu muito também na minha mão com a risada do Crocodile. Mas fala aí, Wanderlán. Então, é aquela história que eu contei, antes disso tudo, antes de eu começar a dublar, a gente começar a fazer o trabalho, o Glauco me ligou, falou a respeito do personagem e uma coisa que ele frisou pra mim foi a questão da risada, que a risada era uma risada ícone, né, do personagem, era marcante e tal. E no dia que a gente foi fazer o trabalho, eu lembro muito bem que a gente passou, tal, antes de passar, você já tinha feito pra mim, ele falou, ó, Wanderlán, você já tinha feito, antes de passar, você tinha feito pra mim a risada. Ó, Wanderlán, é o seguinte, a risada dele, não é uma risada normal, rá, 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 normal, ele tem um Z no meio, ele tem um Z ali, que você tem que começar com um Z ali, depois... Parece um choque no começo, né? Um choque, é, tipo um choque e tal. Então, porra, direcionou muito bem e depois das suas dicas, aí foi fácil pegar e ficou... Não, ele... Eu tava ansioso e assim, acho que três pessoas tinham feito pontas no filme do Stampede e já me veio o Wanderlán no primeiro dia pra fazer o Barba Negra. Falei, caraca, o Barba Negra abre o Stampede e é a estreia da nossa voz em português do personagem. E aí, eu falei, não vou encher o saco do cara, mas eu queria muito te mandar mensagem. E aí, cara, você estuprou? E aí? Eu queria muito dar uma diada. mas eu sei que você é Caxias, você é um cara super... que corre atrás. Aí eu cheguei assim, na hora que você chegou e a gente foi lá, você foi pra frente do Mickey, eu falei, e aí, Wanderlán? Ó, cara, eu estudei bastante, vamos ver se a gente consegue chegar lá, eu acho que sim e tal. Eu tava louco pra pedir pra ele fazer, sem estar gravando, mas chegou na hora lá. Cara, a primeira coisa do Barba Negra é a risada no filme. Então, na hora que mandou aquilo ali, eu já acionei o Adrien no WhatsApp, eu escrevi Ficou Duca. Eu lembro, quando a gente terminou, eu lembro que você pegou o telefone, peraí, você já mandou a mensagem já, quando a gente terminou o primeiro episódio, eu falei, caralho, velho. Caraca, ficou muito legal. Então, esse é o processo, foi o processo com todo mundo, mas o do Wander, não é porque eu tava preocupado, não é ansiedade, eu queria ver logo, sabe? É igual a galera que tá aguardando os episódios estrearem aí, eu queria que ele estreasse logo no personagem trabalhando com a gente lá. Legal. E foi decisão unânime, né? Acho que não teve uma pessoa falando mal, ou reclamando, ou não gostando do Wander. Não, até os mais chatos do Wander, tem uns caras muito resistentes com tudo que é dublado, assim. Aí os caras falam, ah, é uma merda essa dublagem de One Piece, só o Barba Negra que ficou perfeito. Os caras falam desse jeito? Fala. Os Tonhão lá, tipo, o One Piece Brasil lá do Instagram do One Piece Brasil são pessoas super carinhosas, sempre prestigiam o nosso trabalho, um beijo pra eles, eles postam um monte de coisa e sempre entra, até cada vez menos, eles estão sendo engolidos pela galera que tá curtindo a nossa dublagem. E aí sempre tem alguém que tá precisando de um carinho, de uma passada de mão na cabeça que fala, ah, merda isso aí, só o Barba Negra que tá da hora. Que legal, cara, é a primeira vez que um vilão é tão amado, hein, bicho? Amado porque você fez direito. Se você fizesse errado, você ia ver a chuva de cocô que ia ser no seu carro. E aqui a gente tem o Caidinho, o Caidou criança. Mandelã, qual o personagem mais difícil que você fez? Putz, cara, mais difícil. Ioruiti gato. É difícil, é difícil, é difícil falar o mais difícil, cara, que todos têm a sua dificuldade, entendeu? É, peculiaridade e a sua dificuldade, entendeu? Não consigo lembrar, assim, um, assim, será que difícil no ponto de falar, eu não consigo fazer, não, né? Que deu trabalho. Eu acho que teve um porque totalmente na contramão. Eu lembro de um que foi difícil da gente se acertar porque era uma coisa de louco. O bizarro, ele falava tudo ao contrário. Isso, é verdade, verdade, bem lembrado, que ele falava, ele falava igual Yoda, não é? Isso, ele falava, e assim, a gente tinha que tomar um cuidado pra não parecer índio. Verdade, verdade. Min, não sei o que, ele invertia a fala e pra cabeça entender isso na hora de gravar. Era tipo, eu vou pegar o carro, o carro, eu vou, o carro, como é que é? O carro, o carro, o carro, eu, 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 tipo assim. É, pra você mandar isso daí, a estrutura mental já não assimila aquilo, eu lembro que a gente se divertiu. Esse foi difícil mesmo, esse teve uma dificuldade mesmo. Mas todos em si tem uma, tem uma, tem as suas peculiaridades e as suas dificuldades, entendeu? Todos em si. Que dublar, cara, dublar, às vezes as pessoas acham que dublar é uma coisa simples, entendeu? Fácil, é. Pô, velho, dublar é uma coisa muito específica. Você dublando, falando, e tá aqui com o original no teu ouvido aqui o tempo todo, entendeu? E você não passar a cantada do original, você não passar. Às vezes, eu já vi casos, eu não lembro se eu fiz, acho que já saiu uma vez no início um ok, eu escutei ok aqui e saiu ok aqui também. Muitas pessoas fazem isso, entendeu? Eu já vi histórias de pessoas repetindo o inglês, falando o inglês, vai dublar e em vez de dublar, fala o inglês, entendeu? Porque é muito difícil, entendeu? Então tem as suas peculiaridades, as dificuldades, é uma das grandes dificuldades que a gente, não é dificuldade, né? Mas que a gente encontra na dublagem, cara, é legal. Legal. Tivemos aqui o Jefferson Jr. falando, Glauco, o trabalho de vocês está sensacional, estou adorando reassistir o anime. Reassistir. A risada do Crocodile e Barba Negra está sensacional, estou ansioso para ver do Barba Branca e do Cisar. Parabéns. Ah, valeu. O cara tá reassistindo, cara, tá vendo? É isso que eu ia te falar, a gente conseguiu trazer muita gente que já tá lá na frente pra voltar e assistir, que é uma coisa que não acontece com um anime que já tá há muito tempo no ar aí, por exemplo, né? E... Muito feliz. Obrigado pela colaboração, porque é importante a gente saber esse feedback, assim, foram duas pessoas, no caso, o Francisco e o Vanderlan, que trabalharam muito pra que isso acontecesse, tá? Ninguém estalou os dedos e a coisa aconteceu, não. Não, foi um processo. Um processo. Exato. E a gente finalizou aqui, esses foram os últimos três, né? que o pessoal mandou. Blauco? Gente, obrigado aqui, todo mundo que tá assistindo. Missão cumprida aqui com o meu amigo, ainda quero encontrá-lo mais vezes, pra gente poder bater um papo. Vou me encontrar. Daqui vai gerar muitas dúvidas, pra gente poder... Poxa, mas você falou daquela vez. Muito obrigado, te agradecer aqui, obrigado, obrigado pela sua família que tá assistindo, por estar presidiando a gente. Adicionem lá, sigam o Vanderlan nas redes sociais dele. Seguem lá, galera, no Instagram, vai lá. Seguem lá, não vão perder nada, ele vai começar a ativar cada vez mais os personagens dele. Tá aí embaixo, aí, ó. Denis, obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. Valeu, Denis. Nossa fiel mãe do Mitsubukai. E, cara, fica com Deus, suas considerações, a parte final é tua. Obrigado mais uma vez. Então, cara, eu só quero agradecer, entendeu? Agradecer a todos os fãs, entendeu? O carinho que eu tô recebendo nas redes sociais, agradecer a você pela oportunidade. Isso tudo... Isso tudo... Tá acontecendo agora, é fruto de um trabalho, mas é fruto também de uma amizade, entendeu? Que a gente... Você sabe que a gente... Já tem um tempo que a gente se conhece, a gente se fala, e é recíproco, entendeu? Cara, eu tenho que agradecer. Agradeço a todos, valeu, muito obrigado, me sigam lá, se Deus quiser vai vir mais novidade por aí, vai vir mais barba negra, o Glauco pode falar melhor do que eu. Sim. E agradeço pela oportunidade hoje de você estar... Me convidou aqui, o convite para estar falando um pouco da minha vida, da minha trajetória. Muito obrigado. Muito importante. Levem isso em consideração para vocês que querem ser dubladores, tá? E, gente, eu sei que tem galera do Brasil inteiro aqui assistindo que fala, que eu conheço o fulano lá do evento tal para trazer você, não sei o que, já pede para levar o Vanderland para lá, não percam tempo, a agenda dos eventos estão abertos, levem o Barba Negra para derrubar o teto do lugar que vão fazer o evento, tá bom? Valeu, gente. Fala, fala, deixa eu ver, só ver que tinha um último One Piece aqui que haviam encaminhado, que não havia chego, então se você quiser segurar um segundo, só pela consideração do rapaz, tem problema, a gente espera. O pessoal já deu a dica aqui, ele está mandando. Gente, seguindo o que o Glauco falou, é exatamente isso, isso não vale, isso vale só para o, não só para o Vanderland, mas para todo profissional que você goste, e se você sabe que tem evento, peça para entrar em contato, peça para eles conversarem, todo mundo sempre está disponível, peça para eles valorizarem também os profissionais, chamarem que todo mundo tenha os devidos respeitos, né, pelas organizações, então fiquem à vontade de sempre indicar, que isso é muito positivo, o contato com os fãs, o contato com vocês, isso faz muito bem para, não só para os profissionais, mas acho que para todo mundo, né? Com certeza, com certeza, a gente fica, a gente, quando a gente está sabendo que tem esse carinho, igual no caso, dessa obra, do Juan Pierce, a gente sempre, quando a gente vai fazer um trabalho, a gente sempre dá uma a mais, entendeu? Porque sabe da galera, todo por trás ali, a galera que curte, a galera que gosta, e também tem aqueles que você falou, né, que pega no pé, mas é que gosta, gosta do desenho, da obra e tal, e a gente faz com muito amor e carinho, entendeu? É com certeza, galera. Ó, o Fernando mandou aqui, ele só quis complementar falando, ô Glaucão Marques, eu nunca te critiquei, Mauro Ramos de Jim Bay combina demais. muito bom, eu estou ansioso também por essa parte, tomara que rola. Gente, obrigado aí por vocês esperarem a live começar, agradeço de montão, e, só adiantando algumas coisas, semana que vem, quarta, 22, Denis? Quarta-feira, dia 22. quarta-feira tem estreia de Water 7, primeira parte, vai ter primeiro o arco do Foxy lá, depois já vamos para o Water 7, dia 24, o nosso papo aqui, vai ser sobre o Water 7 e sobre o filme Red, por quê? Por enquanto, eu estou tentando conseguir os colegas aqui, que eu fui atrás hoje, mas já temos confirmados dois e um co, hoje já temos um e um co, que é o Vanderlande, que é um dos imperadores, spoiler, e podemos, e podemos, e podemos ter mais, e os três na semana que vem, falta a Carol me responder, responde, Carol, mas o Buggy e o Shanks já me responderam e confirmaram presença para o dia 24, então, e será às 21h30 no dia 24, tá? Para aproveitar um pouquinho mais ali, caso alguém chegue atrasado, porque como é mais gente, então, temos o Silvio Giraldi, o Fábio de Castro, e confirmado também o nosso querido Tony, Tony Chopper, que vai ensinar todo mundo a solar aqui, tá bom? E aguardando a confirmação da Carol Zita e do Nariguinha Tatini, que está viajando com alguns velhantes membros do canal Mitsubukai, valeu? exato, e segunda tem perguntas e respostas, Denis? Exato, as dez horas. Esclarecimento sobre o rumo do Mitsubukai, respondendo perguntas de todo mundo aí, durante uns 40 minutinhos, uma hora, tá bom? Então, até segunda e até o dia 24. Hernani, valeu parceiro, estou te esperando no final do ano, se Deus quiser, se Deus quiser. Valeu Hernani, obrigado. Beijo e abraço para todo mundo, espero vocês na próxima. Valeu gente, abraço, obrigado. Tchau, tchau pessoal. Vigil!